Um passeiozinho básico, né? Não, não vou fazer o vídeo. Gente, gente, que da hora! Vamos olhar naqueles lá na peça que a gente achou, escondido. Que da hora! Quer ir ali? Vamos ali? Vamos mostrar o nosso vídeo, olha só. Os três doentes. Gente, se vocês verem, a gente nunca mais, a gente... Esse último passeio foi em Múrcia. Foi bem legal. A gente não pode falar onde a gente está, porque a gente não sabe. Aí, caralho, tem coisa no chão. Cuidado com o buraco. Acho que esse buraco tá bem uns 5 metros de profundidade. Cuidado com o buraco, né? Aí, aqui, ó. Olha, gente, que louco. Estamos embaixo do canhão, na verdade. Vamos ver pra lá. Cuidado com o palco, é um negócio assustante aí, ó. Cuidado com a cueca. Ai, que nojo. Que buraco. Olha essa máquina. Olha por onde a gente entrou. Pelos buracos. Eu acho que era peinado. Eu acho. Que mulher. O palco, o peinado tinha prego na porta, viu? Beijo. 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 Beijo.